Olá pessoal, vou começar aqui mais um vídeo, vou começar fazendo aqui o vídeo já com uma pergunta para vocês. Vocês são ciumentos? Tem alguém aí que está assistindo esse vídeo agora que é ciumento? Se você for ciumento, você não conhece meu amigo ainda. Vou só dar um detalhe aqui. Tem dois camaradinhos aqui, que são aqui o segurança da chaca. Esse dois é um casal hoje. A Negoriana aqui e a Xena. São duas crianças que estão na conta da chaca. Me sujando aqui, sem vergonha. Olha, agora com ele está tudo legal. Começou já. Isso aqui é ciume, pessoal. Não está ali brincando com ela não. Ele está com ciume porque eu estou aqui por causa da situação. Xena, Xena. Cadê a princesa? Cadê? Cadê a princesa? Cadê a princesa? Olha assim, olha. Cadê a princesa do papai? Cadê? Olha assim, olha. Cadê a princesa do papai? Cadê a princesa? Cadê a princesa do papai? Cadê a princesa? Cadê a princesa? Cadê? Cadê a princesa do papai? Ele não deixa. Ela não está disso, hein? Ele não deixa chegar nela. Ciume, essa camarada aqui. Negoriana, bora. Aqui, olha. Ele vem de boa. Ela fica lá no canto dela. Ele não vem. Eu chamo ele para cá e ela fica lá. Ela obedece. Ele já está... Negoriana. Negoriana. Xena. Cadê a princesa? Cadê? Cadê a princesa? Olha, viu? Ninguém mais ciumente do que esse rapaz aqui. Xena. Cadê a princesa? Cadê? Cadê? Xena. Negoriana. Olha, vem. Vem cá, vem. Vem cá. Bora. Vem cá, papai. Vem. Negoriana. Vem cá. Cadê o músico? Olha, ele vem de boa. Vai voltar lá. Xena. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Não machuca. Não machuca, colega. É assim, viu? Ele está com ciúme dela e já está com as graças dele aí. Viu? Não sei como é que é o rapaz ciumente. Agora ele é muito obediente. Viu? Negoriana. Vem para casa. Tá bom já. Bora. Bora. Viu? Viu? De obediente. Aba para a sua casa. Bora. Para a sua casa. Tá bom já. Bora. Para a sua casa. Bora. Aprendi o ciumento. Agora eu estou na toma de camoça ali. Deixa eu ver se eu acho aqui ela. Xena. Cadê a princesa? Aqui ela. Xena. Cadê a princesa? Cadê? Ela é doce demais. Ela é uma cachorra bem doce. Ela não tem... É muito fácil de tratar dela. Tem minha princesa. Aqui dá para pegar carinho nela de boa. Ele lá não. Ele já não gosta muito de carinho não. O carinho dele é assim. Se a gente brincar, ele pula na gente. Sua a gente todinha. Mas não gosta de carinho não. Ela é tranquila. É um animal doce. O lote vale tem um ano. Ela vai fazer... Três anos, na verdade, agora já. No meio de maio. Três anos de idade. É a nossa China. Tá? É assim, Wilson. Mostrar que os animais também têm ciúme. Tá bom. Tchau. 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 Tchau.